O dia tá lindo, clima ensolarado, salve salve rapaziadinha, beleza mano, seja bem-vindo a mais um vídeozão Rapaziada, hoje mano, tem um bocado de correria pra gente fazer aí mano, com a S10 aí do Thiago Reito, beleza? Já bora pegar ela aqui na concessionária, né? Que eu deixei ela aqui ontem mano, pra fazer uma revisão, tá ligado? O Thiago Reito pediu pra eu deixar ela aqui fazendo uma revisão, tá ligado rapaziada? A gente vai passar ela ali no Lava Jato agora Vamos pegar aqui ó, selecionar Beleza rapaziadinha, pegamos já aqui já a S10 do Thiago Reito, mano, sério mesmo rapaziada Tô até agora apaixonado nesse carro mano, curti demais aí o novo carro, beleza rapaziada? Mano, tem um aparelho pra mostrar pra vocês ali mano, que eu vi no canal do William Ó véi, como ficou top aqui rapaziada, ó Ficou mais realista mano, o bagulho de Lava Jato, ó Que da hora mano, que da hora rapaziada Vamos deixar aqui ó, deixa eu descer aqui do carro, né? Mano, ficou da hora demais isso aqui véi, bem realista mesmo O bagulho de Lava Jato rapaziada, ficou bem realista, ó Aqui também ó, cê é louco Ficou top hein, ficou pelo do Camilo aí mano Ficou top demais Né, vou só esperar lavar ali Né, a S10 mano, já já volta aí, fechou? Beleza rapaziada, já lavou a S10 aqui já ó, tá zera de novo Né, vamos fazer umas correrias Depois eu tenho que ir lá na favela, na casa da minha tia lá mano Levar uma encomenda pra ela, passar no correio Pega a encomenda que ela me pediu Ela falou de Nelson Chegou a encomenda pra mim lá no correio Passe lá e pega ela pra mim por favor, se você puder Beleza tio, vou fazer esse favor pra senhora aí Tá ligado rapaziada? E aí eu vou ter que ir lá Né mano, olha, eu vi, eu acho que foi no canal do Liagame Eu vi no canal do Liagame, eu acho que foi nessa rua aqui mano Se não me engano Eu acho que essa casa aqui é nova, tá ligado rapaziada? É uma casa nova, que foi adicionada no game Que foi nova adicionada no game não Ela deve ter passado por algumas melhorias, não sei mano Não rapaziada, não, eu acho que essa casa aqui sempre existiu mano Eu acho que eu tô ficando louco mano, deve ser Eu tô ficando doido Comenta aí rapaziada, se essa casa aqui já tinha Ou se ela foi mudada ou alguma coisa assim do tipo Beleza? Deixa nos comentários Que eu mesmo não tô lembrado Não tô lembrado, certo? E é isso aí mano, vamos aqui também na É, peraí, eu tô meio perdido aqui mano, sinceramente Tô meio perdido aqui velho Mas enfim né Vamos passar aqui no shopping rapidão mano Passar aqui no shopping também Rapidex Né, com esse 10 aqui Já já volto com você mano Beleza rapaziada, já passei aqui no shopping Agora bora se sair aqui né Bora dar um rolezinho aqui pelo mapa né rapaziada Dá uma olhadinha aqui nas coisas, se mudou alguma coisa e pá né Porque eu sou meio ruim de memória Se mudou aqui eu não vou nem saber rapaziada Se mudou alguma coisa aqui eu não vou nem saber ó Aqui tá 24 horas que já tinha né Aqui ó, faça sua habilitação aqui e pá Beleza, bora ver se tem alguma coisa aqui Se adicionou alguma coisa aqui dentro mano Será que adicionou? Não adicionou nada não Tá sem nada aqui ainda Beleza Deixa eu ver aqui agora pra onde a gente vai Deixa eu ver um lugar que a gente veio hoje A gente veio na casa do Renato Garcia Tá tudo igual ainda né A casa do Renato Garcia Ali temos o restaurante ainda do mesmo jeito Daquele jeitão Pelo da Tia Lúcia Né Show de Nine Show de bola Certo Tropinho Aqui ó, tudo suavão na nave Né E é isso mano Deixa eu ver se tem mais alguma coisa Dá um rolezinho no mapa né rapaziada Tem que reconhecer o mapa Comenta aí rapaziada O que vocês acharam aí da nova atualização Dos carros na verdade Né mano Teve poucas mudanças aqui no mapa Mas teve, tá ligado Teve algumas mudanças poucas aqui ó Por exemplo aquela casa Eu não lembro de ter aquela casa ali Mas enfim né Eu não vou Não vou entrar nesse mérito não Porque Como eu não sou muito bom Em memória né rapaziada Então É isso aí né meus mano É isso aí Vamos lá no correio Pegar a encomenda da minha tia agora né Pegar a encomenda da minha tia Lá no correio Né E só marcha rapaziadinha Só marcha velho Certo é louco rapaziada Todas elas são top demais aí né Passar no colégio também Ver se tem alguma coisa No colégio diferente Mano porque esse colégio só fica com esse portão assim velho Não fecha tudo hein Qual o mistério será rapaziada Qual será o mistério Disse aqui hein mano Qual será o mistério né Aí a questão Ali pá né Tudo de boa Pega aqui pra direita E vamos passar no correio Daqueles piques Daquele jeito né manos Ver se mudou alguma coisa no correio também né Mano ó A favela parece que mudou alguma coisa na favela também Vem lá em cima Sei lá velho Ó Pra mim que não tem aquele topo alto lá não Mas enfim né Vamos entrar aqui no correio Né Correio aqui ó Da hora Ó essa tvzinha aqui Que top velho ó TVzinha no correio aqui ó É meu parceiro Topzera Essa tv aí ó Mac rapaziadinha Mac já Já pegamos ali Já a encomenda da minha tia Vamos lá na casa de minha tia agora mano Que eu vou É Como é que diz Levar a encomenda dela E aí a gente vê lá na favela também Se mudou alguma coisa Se mudou né Aqui na favela mano Já de antemão O que eu sei que mudou Foi o que Que foi removido Algumas pedras Daqui tá ligado Foi removido as pedras Daqui do game Certo Da favela Então isso aí eu já sei mano Isso aí eu já sei Certo Mas agora eu não sei Se removeu mais alguma coisa Se adicionou Se tirou Não sei mano Tá ligado Tendo que ver aí Vamos sair aqui do veículo né Aqui chega aqui na casa da minha tia Vou entregar a encomenda aqui com ela E já já eu volto com vocês Beleza rapaziada Já entreguei a encomenda aqui à minha tia Ó Bora ver se mudou alguma coisa aqui É mano Acho que não mudou nada não Rapaziadinha Acho que não mudou nada não Tudo normal aqui de buena né Vou subir aqui pra ver É tudo de buenas aqui mano Tudo de boinha Né Ó A favelinha aqui ó Daquele naipe Né Daquele jeitão Cês tá ligado Né rapaziada Cê é louco mano Suavão aqui ó Vamos se sair agora rapaziada Vamos se sair Né Vou ver pro outro lado da favela Se tem alguma coisa pra lá Se não tem né Bora ver mano Bora ver Bora investigar aqui a favela Isso aqui tem que ser o toque É meu parceiro Cê é louco Tranquilo Igual um grilo Daquele naipe Hehe Aqui pá Tem essas casinhas aqui Eu acho que não mudou nada aqui né Não mudou Abriu absolutamente nada Né meus amiguinhos Acho que aqui não mudou nada 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 mesmo né De boa Aqui tá tudo normal Na minha opinião né Do meu ponto de vista Né Não sei se mudou alguma coisa lá dentro Acho que não Tá ligado Mas Serra louco mano Tá top Acho que Tá mais otimizado aí mano Mas Uma coisa que eu não curti muito rapaziada É que meu jogo ainda tá saindo mano Tela que fica saindo Tá ligado Meu jogo Tela que fica saindo Vou pegar aqui pra esquerda ó Eita rapaziada Deu ruim mano Deu ruim rapaziada Nossa Rapaziada Deu ruim mano Deu ruim Tô sem o documento do carro mano De novo velho Ô meu Deus do céu velho Tô sem o documento do carro de novo Rapaziada Tô sem o documento do carro de novo mano Bom dia senhor Bom dia Documento do carro e habilitação por favor Tá aqui só habilitação O documento do carro Acabei esquecendo em casa O que? Esqueceu o documento em casa? Também nem dei sua habilitação Nem dei É O carro já vai ser Enchado já Ô policial Releva aí por favor mano Esqueci cara O senhor também não esquece não? Esqueço Mas isso aí assim Não pode esquecer de jeito nenhum Então o carro vai ter que ser Preto Porque Não sei se o carro é roubado Ou se não é Tá bom Tá bom policial Tá bom Tá bom Pode fazer o favor de colocar o carro Na Na carretinha? Posso É rapaziada Digita F aí mano Digita F aí nos comentários Esqueceu a merda Do documento do carro De novo E aí o carro vai ter que ser Enchado Certo Vai ter que ser Enchado Vamos ter que voltar pra casa Andando Né meus mano Eita meu Deus do céu Volta carro Volta Nossa mano Vou ter que ir direto agora Vai Nossa mano Que burrice a gente fez Aqui agora Na moral O cara vai dizer Que eu não tenho habilitação Por essa cagada Que a gente fez aí Sim rapaziada O cara vai rebocar o carro Porque eu tô sem o documento Né Acabei esquecendo de novo Como sempre né Esqueci o documento do carro Né Vai ser rebocado Amanhã a gente vai buscar Eu acho que amanhã eu gravo um vídeo Vindo buscar aí o carro Beleza rapaziada Amanhã eu gravo um vídeo Vindo buscar o carro E já era Deixa eu voltar aqui de ré Volta aqui Pá Beleza Colocar Isso aí é louco Já tava me estressando Já aqui Beleza né Subi aqui pro cara também E já era né Vai rebocar o carro Tem que voltar pra casa andando Rapaziada Voltar pra casa andando Correndo né E amanhã a gente vai buscar Esse carro aí Que bosta Bosta mano Já inaugurei o carro Do Thiago Rei já Rapaziada Vou deixar esse vídeo por aqui Tive que finalizar o vídeo Mais cedo do que eu esperava Eu tinha coisa pra fazer Ainda mais De pé Não dá pra fazer quase nada Então vou deixar esse vídeo Por aqui Se gostou deixa o like Tamo junto É nóis É nóis É nóis